Olá pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Ou você está meio afobado, ansioso, sério? No programa de hoje te convido para conversar sobre ansiedade e estresse. Você já parou para pensar se essas duas palavras são diferentes ou se elas se associam? Vamos fazer isso juntos? E como a gente sempre anda em boa companhia, no programa de hoje convidamos a psicóloga Neide Maria de Oliveira que vai nos ajudar a refletir sobre as possíveis consequências do estresse e da ansiedade em nosso dia a dia. E Neide, tudo bem? Eu estou bem, Domingos, e você? Muito bem, obrigado. Principalmente agora conversando sobre ansiedade e estresse, né Neide? É, é um assunto bem interessante, né Domingos? E está em alta nesse momento a gente poder falar sobre isso. Bacana demais. Então vamos desvendar um pouquinho se tem diferença entre essas duas coisas, né? Vamos lá. Posso começar então? Podemos. Estou ansioso aqui para começar. Então vamos lá, vamos começar. Então vamos começar pelo que é ansiedade, Neide. Que bom a gente poder começar falando sobre o que é ansiedade, porque eu acredito que é de extrema relevância a gente conseguir esclarecer um pouquinho esse fator da ansiedade. A ansiedade a gente pode dizer que é uma reação do nosso corpo a uma ameaça futura. Às vezes a gente sente medo de alguma coisa, uma situação real, né? E o nosso corpo reage àquele objeto ou àquela situação. A ansiedade, ela funciona como se eu antecipasse essa ameaça, ou seja, é algo que ainda pode acontecer ou que às vezes nem vai acontecer de fato, mas o meu organismo já está reagindo àquela ameaça. E aí, Domingos, eu penso que tem algo muito importante a gente falar com relação à ansiedade, que é a gente diferenciar o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica, ou seja, de um transtorno de ansiedade ou transtornos, né? Porque nós temos vários tipos de transtornos de ansiedade. Essa diferença é importante porque a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso organismo. É natural, por exemplo, eu ficar ansiosa antes de uma entrevista, de eu ficar ansiosa diante de uma prova ou uma viagem, algo que eu vou fazer e que me gera ali uma certa expectativa. Às vezes a gente costuma dizer que não é nem uma ansiedade, é uma urgência de que aquilo chegue. Eu vou sair de férias e eu estou com urgência que essas férias cheguem, porque eu quero viajar, eu quero descansar, né? Então, esse tipo de ansiedade, ele é normal. Todos nós temos essa ansiedade. Quando é que a gente precisa se preocupar com a ansiedade? Quando ela foge desses padrões normais e começa a trazer prejuízos para a minha vida, começa a trazer sintomas que vão atrapalhar o meu dia a dia, a minha funcionalidade. Então, dá um exemplo para mim, assim, quando que é um problema, assim, uma coisa prática para a gente entender, quando a ansiedade passa a ser um problema? Bom, vamos lá. Se a gente pensar, por exemplo, numa entrevista de emprego, é natural que, por exemplo, às vezes na noite anterior eu fico um pouco ansiosa, na expectativa, às vezes tem pessoas que não têm um sono regular ali naquela noite, né? Isso tudo bem. Depois que você fizer aquela entrevista, já vai passar aquele sintoma. Você não vai persistir com aquele sintoma. Então, dois fatores são importantes para a gente observar. O primeiro, a intensidade desses sintomas e se esses sintomas eles me prejudicam. Por exemplo, fazem com que eu fale, eu não vou mais na entrevista. Ou, às vezes, tem pessoas que passam muito mal mesmo, de não conseguir conversar, né? A gente, não sei se em algum momento a gente vai falar dos sintomas, mas alguns sintomas mais intensos, mais fortes, que podem até ser paralisantes para aquela pessoa. E um outro fator relevante para a gente diferenciar isso é a continuidade desses sintomas. Geralmente, quando é algo normal, depois que passa o evento, eu me sinto bem. No caso de uma ansiedade patológica, de um transtorno, às vezes eu não consigo melhorar, né? Eu vou continuar sentindo aqueles sintomas ou diante de qualquer situação que me remeta àquele tipo de evento ou àquele agente que me provocou ansiedade. Então, vou continuar falando mais um pouquinho do que pode vir a provocar essa ansiedade, então? Vamos sim. Já que a gente está falando de algo que é natural do nosso corpo, né? E todos nós temos, a gente não tem, assim, algo que seja tão definitivo e que a gente diga, olha, é isso que provoca ansiedade, né? Mas nós temos alguns fatores que são fatores que podem, vamos dizer assim, fatores de risco para que se desenvolva quadros clínicos de ansiedade ou mesmo que podem aumentar a sintomatologia de uma ansiedade normal, né? Como, por exemplo, a genética, ela pode favorecer. Às vezes, em quadros clínicos, a gente vai conhecer o histórico aí da pessoa, da família e a gente geralmente observa que alguém na família, às vezes, também tem algum tipo de transtorno, né? Então, pode haver uma predisposição. Fatores ambientais, ambientes muito estressantes, uma vida muito agitada, que não tem pausas. Então, isso tudo vai favorecer o desenvolvimento de um, pode te favorecer o desenvolvimento de um quadro clínico de ansiedade. Traumas. Às vezes, a pessoa experimenta eventos que são traumáticos, que têm um alto impacto emocional para aquela pessoa, como um abuso ou uma violência, algo assim, pode gerar ansiedade. E uma coisa interessante da gente ressaltar, que as mulheres, a ansiedade, ela tem uma prevalência maior nas mulheres. Talvez até por essas questões que eu trouxe de fatores ambientais, de traumas, que muitas vezes as mulheres estão mais suscetíveis a vivenciar experiências assim. Interessante pensar que talvez teria a ver também com essa questão de reforçar o lugar delas também, da mulher, que isso gera sempre esse lugar de estresse também para ela. É verdade. A mulher, historicamente, tem esse percurso de estar sempre aí tentando ocupar o seu espaço. Tem, durante muitos anos e ainda hoje, tem essa fragilidade, às vezes, diante de algumas situações no trabalho. A rotina da mulher mudou muito, né, Domingos? Se a gente pensar que antes as mulheres ficavam mais em casa, cuidando da família, e a mulher fez esse movimento de vir para o mercado de trabalho e conciliar tudo isso, trabalho, família, filhos, marido, a vida pessoal, realmente torna, faz com que a vida seja muito agitada e bem estressante, né, o que favorece o desenvolvimento da ansiedade. E o bom desse bate-papo aqui é que até então a gente descobriu que tem ansiedade, que ela pode ser normal, mas a gente também tem que ficar atento se precisa, né, de um tratamento, como que vai, funcionaria isso. E falando em sintomas que você já mencionou um pouquinho aí, aí queria que você falasse sobre diagnóstico e sintomas, então, para descobrir quando que ela deixa de ser normal. Ah, que ótimo, vamos lá. Quando a gente fala de sintomas, eu gosto sempre de dizer que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não pegar o diagnóstico, pôr debaixo do braço e sair com o diagnóstico por aí, né. Às vezes a gente ouve falar de alguns sintomas e fala, eu tenho isso, eu tenho transtorno de ansiedade, e aí a gente veste essa camisa e às vezes não é bem por aí. Quem vai poder fazer esse diagnóstico, porque a ansiedade é feita através de um diagnóstico clínico, ou seja, através de uma análise clínica, é o psicólogo ou o médico, no caso o psiquiatra, que está preparado aí para poder fazer essa análise, inclusive a gente tem, na psicologia, a gente tem alguns instrumentos que podem nos apoiar a fazer um diagnóstico mais preciso, caso gere alguma dúvida durante esse processo. E os sintomas? A ansiedade, domingos, ela tem uma vasta lista de sintomas e é importante a gente cuidar porque esses sintomas, eles podem ser sintomas comuns a outros tipos de adoecimento, outras comorbidades. Então, por exemplo, vou citar alguns que são mais comuns, tá. A gente tem, por exemplo, irritabilidade, cansaço, a gente tem alterações no sono, alterações na alimentação, memória, né, às vezes dificuldade de se concentrar ou perdas assim de, não lembro mais onde eu coloquei isso, fica mais disperso, né. A gente tem também muitos sintomas físicos na ansiedade. Uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, ele geralmente gera muitos sintomas físicos como sudorese, taquicardia, tremores, falta de ar, então tem diversas, tonturas, dores de cabeça, então só por esses daí você vê que são sintomas, é uma lista grande e que na verdade podem ser comuns a outros tipos de patologias, né, então é importante se a pessoa tem alguns sintomas e eles são persistentes, eles estão acontecendo por um certo período, por um longo período, né, que ela busque ajuda, porque se caso for diagnosticado um transtorno de ansiedade, é fundamental que essa pessoa receba um tratamento para que ela tenha uma qualidade de vida melhor, para que ela consiga controlar a ansiedade e viver de maneira mais saudável. Pelo que você está comentando, é muito bacana, a pessoa ter um autoconhecimento, se conhecer mais, né, para tentar se entender e não pegar essa relação que você passou e disse, então tô ansiosa, já vou procurar, né, resolver eu mesmo, né, sempre procurar um especialista e autoconhecer para saber também que tem períodos, né, que a gente fica, pode ficar um pouco mais irritado, ou a gente esquece um pouquinho, ou tá com mais trabalho também, e é como a gente fica esquecido com algumas coisas, né, e para a gente associar esse assunto a uma tendência tecnológica que tá aí, muito latente, combinar ansiedade ou voltar a ansiedade também para a rede social, você acha que ela é aliada, ela é a favor, a rede social pode provocar ansiedade também, Leide? Que boa essa pergunta, né, nós estamos aí nesse momento em que as redes sociais estão ganhando cada vez mais espaço na nossa vida, e acredito que não vai ser diferente daqui para frente, né, e vamos pensar o seguinte, que a ansiedade, ela vai, como eu disse, ela é uma reação a uma ameaça futura. Eu acredito que as redes sociais, ela traz diversos fatores que contribuem para o aumento da ansiedade e até para a evolução de quadros clínicos de ansiedade. Por exemplo, nas redes sociais é um ambiente em que a gente está o tempo inteiro sendo estimulado, né, então não deixa de ser um ambiente estressor, né, o excesso de informações, não só a tela em si, né, que já foi comprovado que tem aí um efeito nocivo no organismo, mas esse próprio excesso de conteúdo, de informações, de visualizações, a pessoa posta, ela já está preocupada se vai ter uma curtida, se alguém vai comentar, se alguém vai ver o vídeo, se vai criticar, isso tudo gera uma expectativa na pessoa, né, com medo de que não seja bem visto ou de que não seja bem aceito, né. Um outro fator importante que eu acredito que as redes sociais contribuem é de fato com antecipar situações que às vezes ainda não estão acontecendo comigo. Eu vou contar um, a gente tem um tempinho que eu quero contar para você um exemplo de que eu vivi, só para você ter ideia do tanto que a informação hoje chega para a gente muito rápido e isso pode ser, é bom, mas ao mesmo tempo pode ser prejudicial, né. Eu fui fazer uma viagem com os amigos alguns anos atrás, nós viajamos de carro e estávamos em três carros diferentes e no meio do caminho um dos carros se envolveu em um acidente e nós estávamos alguns quilômetros à frente. Quando ele conseguiu falar com a gente, para que nós pudéssemos voltar, para saber o que aconteceu, quase instantaneamente, o pai desse nosso amigo que estava dirigindo outro carro estava ligando para a gente para saber o que tinha acontecido com o filho dele. Por quê? Ele havia recebido uma foto de WhatsApp de um acidente e o filho dele estava na foto. Ou seja, antes que nós que estávamos a poucos quilômetros do local pudéssemos saber de fato o que aconteceu, alguém aqui, né, já sabia que tinha acontecido alguma coisa. Então, olha essa antecipação de algo que é uma ameaça, poxa, o que aconteceu com o meu filho, né. Então, já gera essa expectativa. Isso acontece em diversas situações, né, acontece uma coisa do outro lado do mundo e a gente já fica pensando, será que vai chegar aqui? O que eu faço? Como é que vai acontecer comigo? Então, as redes sociais, elas sim vão contribuir para favorecer a ansiedade, as comparações, porque a rede social a gente vê recortes da vida das pessoas. E às vezes as pessoas comparam a vida dela inteira com os recortes positivos da vida de uma outra pessoa, né. Então, tem uma série de fatores aí que eu acredito que podem ser prejudiciais e por isso vale a recomendação da gente filtrar e da gente limitar um pouquinho aí da nossa presença nas redes sociais para que a gente possa viver aqui onde a vida de fato acontece, né. Então, vamos falar um pouquinho de coisa positiva também. A ansiedade pode ser positiva? Ah, que ótimo! Essa é uma notícia boa que eu quero dar para todo mundo que está assistindo a gente, porque sim, a ansiedade pode ser positiva. Eu brinco, Domingos, que a gente só está aqui onde nós chegamos com todos esses recursos e tudo mais por causa da ansiedade. Pensa só lá na época das cavernas, né, quando o pessoal tinha que sair da caverna para caçar, para poder buscar o próprio alimento, a ansiedade, uma ansiedade que existia, né, com uma ameaça que estava lá fora e que eles precisavam romper com essa ameaça para sobreviver, né. Então, daí foram surgindo outros recursos, né. O homem foi evoluindo, buscando outras maneiras mais fáceis de eliminar essas ameaças para que ele pudesse sobreviver. Então, a ansiedade, sim, ela, em níveis controlados, em níveis normais, ela pode nos favorecer, nos impulsionar a fazer algo melhor. Por exemplo, se eu vou fazer uma prova e eu estou ansiosa, com receio de ser aprovada ou não, isso pode fazer com que eu dedique mais tempo para estudar e assim conseguir melhores resultados numa prova, por exemplo, né. Então, se a gente usar a ansiedade nesse sentido, né, de favorecer o nosso desenvolvimento, sim, ela pode trazer resultados muito positivos e nos impulsionar a lugares melhores, a buscar outros objetivos melhores para a gente. Isso é uma boa notícia, né. Ótima notícia, melhor notícia, principalmente para quem se considera ansioso, né, mas na medida é normal. Exatamente. Estou controlada, né. Estou ansioso, mas estou tranquilo. Isso, exatamente. E eu queria saber, né, se tem diferença entre estresse e ansiedade, ou são coisas iguais? Ah, que bom que você perguntou isso. As pessoas muitas vezes usam essas duas palavras como sinônimos, né, mas elas são diferentes, embora elas tenham uma ligação muito íntima e muito estreita. Se a gente fosse definir assim de uma forma mais didática, a gente pode dizer que o estresse é uma reação mais imediata a um agente estressor ou um objeto que provoca estresse. Geralmente, o que a gente observa é que, diante de um fator de estresse, quando você retira aquilo que está provocando estresse, a pessoa já se sente confortável. Ao contrário da ansiedade, que mesmo retirando o fator estressor, às vezes ela permanece por muito tempo, e às vezes há associações, né, que são feitas, não é nem com o agente direto, mas que a pessoa cria situações ali que fazem essa conexão. Mas eles estão intimamente ligados, no entanto que, se a pessoa é um quadro de estresse, ele pode desenvolver uma ansiedade, né, se ele não é tratado, ele pode desenvolver um quadro clínico de ansiedade. Eu já estou ansioso aqui, porque estamos terminando. E é rindo, Ed. Como a gente já falou, que ela pode ser positiva, que ela tem uma ansiedade, é normal. Eu queria saber de você, acho que todo mundo vai querer saber de você, se é possível e como controlar a ansiedade. Existe uma fórmula, assim, engavetada, fechadinha? Existe uma fórmula, mas não está engavetada nem fechadinha. Sim, a ansiedade, ela pode ser controlada, pode ser tratada. É importante dentro desse, quando a gente identifica que a pessoa tem um transtorno de ansiedade, né, algum tipo de transtorno de ansiedade, como o pânico ou uma ansiedade generalizada, por exemplo, né, ela precisa entender como funciona esse mecanismo da ansiedade para ela, ela precisa entender o que que provoca essa ansiedade nela. Isso tudo é feito através da psicoterapia, né, onde a gente vai ali conhecendo a história do nosso paciente e junto com ele, ajudando a entender esse processo da ansiedade, como que funciona o modelo cognitivo desse paciente, porque isso também, a forma como a pessoa ver as coisas, lida com os problemas, vai influenciar nesse comportamento da ansiedade. Então, conhecimento sobre a ansiedade, como ela funciona em você, nós temos que aprender a lidar e conviver com a ansiedade, sabe, Domingos? Porque como é algo que nós temos, a gente precisa aprender a manejar essa ansiedade para que ela não vá para níveis prejudiciais para mim. Então, dentro da prática clínica da psicologia, a gente ensina os nossos pacientes a conhecer sobre a ansiedade, sobre o manejo da ansiedade, por exemplo, dentro de uma crise de ansiedade, o que que eu faço? Não tenho ninguém ali para me apoiar naquele momento, um médico ou um psicólogo, alguém que possa me dar o suporte. Eu mesma preciso aprender como manejar essa crise. O que que eu preciso fazer para conseguir me acalmar, para conseguir trabalhar os meus pensamentos e reduzir esse nível de ansiedade. Então, a boa notícia é que sim, se você procurar o tratamento adequado, você pode viver de forma muito saudável, controlando a sua ansiedade, evitando crises, evitando situações piores. Nossa, muito obrigado pelo bate-papo. E eu que agradeço. Acho que acrescentou muito para nós, assim, vamos colocar no meio que sou ansioso também. E foi legal entender que pode ser positiva a ansiedade, que a gente tem que nos conhecer mais. E já estou ansioso para gravar um novo programa com você, que foi muito, muito, de verdade, gostoso, agradável conversar, assim, trocar essa ideia com você aqui nesse momento. Muito obrigado pela sua atenção, meu Neite. Eu que agradeço a vocês pelo convite de vir aqui falar sobre esse assunto, Espero que nós tenhamos outras oportunidades e espero, principalmente, que esse bate-papo possa ajudar várias pessoas, que às vezes estão passando por quadros parecidos, a buscar ajuda e identificar o que está acontecendo para receberem tratamento e viverem de uma forma mais saudável. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que essa conversa tenha feito sentido para você. Se você anda meio estressado, se cuida para isso não piorar, beleza? Já começa a pensar em o que você tem feito para cuidar de você. A gente fica por aqui. Se você seguiu até aqui comigo, compartilha esse bate-papo. Se tiver um tempinho, comenta aí como você lida com estresse, com ansiedade, tá bom? Muito obrigado e até o próximo plugado.